Nesse vídeo eu vou te mostrar um atalho muito simples, muito básico, muito prático, que eu aposto que você não conhece. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Leo. Se você está chegando agora por aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma você vai ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar um atalho muito simples, que muito pouca gente conhece, para você estabelecer medidas já inseridas no seu projeto. Esse atalho serve para corrigir alguma medida errada inserida na geometria de um elemento, ou algum ambiente que está com uma medida errada. Você vai ver como é que funciona na prática. Bora para o vídeo. Bom, então aqui no meu projeto eu vou criar uma laje com uma medida qualquer. Vou na ferramenta laje, clico no vértice, esse vértice 00, e começo a abrir uma laje. Eu vou simplesmente inserir uma distância qualquer, 5 metros de medida em X, tab no teclado, 3.5 de medida em Y, enter no teclado. Então, simples assim, 5 metros em X, 3,5 em Y. Bom, mas ao invés de fazer dessa forma, eu vou apagar essa laje e vou criar uma outra laje com você. Ferramenta laje, cliquei no vértice, e eu vou inserir uma distância qualquer aqui. Então, eu não sei qual é essa medida, 5.52 e 3.79. Eu vou clicar aqui em uma distância qualquer. Então, se eu quisesse que essa laje tivesse 5 por 3,5, o que aconteceria? Muita gente faz isso daqui. Vem aqui do lado, cria uma guia, arrasta essa guia aqui para o lado, a distância de 5 metros, e aí depois, seleciona essa laje, clica na aresta e com o afastar arestas, posiciona aqui na guia e depois apaga a guia. Clica com o botão direito, remover todas as guias. Não é isso que acontece? Vou dar um CTRL Z aqui para voltar na medida que a gente tinha antes. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar essa aresta, jogar com o afastar arestas aqui no começo, e aqui no começo eu vou digitar um atalho, que é o Alt e Shift juntos. Olha o que acontece. Quando eu clico no Alt e Shift juntos, a distância agora fica zerada. E aí eu vou jogando aqui para a direita, posso soltar o mouse, e aí sim eu vou digitar a distância de 5 metros que nós queremos. Então o Alt e Shift, ele zera a distância, zera a medida para a gente inserir uma nova medida. Bem legal, né? Agora eu vou fazer no outro sentido para você ver. Selecionei a laje, cliquei na aresta aqui de cima, joguei aqui para baixo até encostar aqui embaixo. Olha a medida que apareceu aqui para a gente, 3.84. Alt e Shift, a gente zerou a medida. Apontei com o mouse aqui para cima e vou inserir no teclado. 3.5, Enter. Bem legal, né? Dessa forma a gente estabeleceu a medida e corrigiu aquela medida que a gente tinha antes. Bom, vamos para um segundo exercício agora, um segundo exemplo. Eu já criei aqui um projeto completamente sem precisão. Olha a quantidade de casas decimais aqui que nós temos, tá? Medidas completamente quebradas, completamente aleatórias. A gente vai corrigir esse projeto juntos agora. Eu vou usar agora o retângulo de seleção que fica aqui embaixo da nossa seta e vou passar aqui nesse nosso projeto. Cliquei no vértice e joguei aqui no começo. Olha a distância que nós temos, 5.6852. Eu vou usar o Alt e Shift, vou jogar aqui para o lado a distância de 5.7 para a gente corrigir. E dessa forma, olha só que legal que acontece, 5.7 com precisão agora. De novo, retângulo de seleção, passei aqui em cima no nosso projeto, 4.44. Cliquei nesse ponto, joguei aqui para baixo, Alt e Shift, joguei para cima de novo, distância de 4.45. Pronto, corrigi. Olha só que legal que acontece. Medidas com precisão agora. E vou fazer de novo, retângulo de seleção, passei aqui no meio, cliquei num vértice qualquer, joguei aqui para o lado a distância de 2.5150, Alt e Shift para zerar, apontei para o lado direito, 2.5, Enter. E dessa forma, olha só, a gente já corrigiu a distância, tanto desse lado quanto desse lado. E para finalizar, nós temos aqui, 2.3303, eu vou pegar de novo o retângulo de seleção, eu vou passar aqui nessa área, cliquei no vértice, joguei aqui para baixo, Alt e Shift para zerar, apontei para cima, 2.35. Dei um OK. Olha só que legal. Dessa forma, a gente vai corrigindo as medidas que estavam quebradas antes. Bem legal, né? E aí, curtiu a dica? Você sabia desse atalho? Comenta aqui embaixo para eu saber. Manda um like no vídeo, se inscreve no canal e siga a Eixo também no Instagram e no Telegram. Vou deixar os links aqui embaixo, junto com os links dos nossos cursos, caso você tenha interesse. Um abraço.